Oi gente, tudo bem? Vim aqui pra convidar vocês para me seguir no Instagram, se você não segue ainda. Meu Instagram é Rafa Bartosz, que é igual o nome do canal. Porque lá, né, no Instagram é legal, porque tem uns stories, tô fazendo live lá, fazendo joguinhos. Então, bora lá. Eu postei hoje uns stories que eu fui no mercado, né? Porque depois de nove dias, eu precisei ir no mercado, porque acabou a comida aqui de casa. Aí eu tive que fazer compras. Aí eu fui lá e postei. Vou mostrar aqui pra vocês um trechinho, tá bom? Me segue lá no Instagram. Gente, eu preciso ir no mercado. E eu vou agora. Ai, que medo. Vou levar vocês comigo. Vamos lá então, né? Entrou no meu levador. Nossa, faz hoje terça-feira, então faz sete, oito, nove dias que eu não saio de casa. Primeira vez que tô saindo de casa. Nossa, você acha que encostando nas coisas, ouve o fio do céu, não pode encostar em nada? Gente, olha aqui. Que vazio, gente. Que deserto. E esse vento balançando os coqueiros. Eu achei que ia estar vazio, mas não tá não, tá cheio de gente. Nossa, o estranho é que um passa do lado do outro e nem olha na cara. Parece que é medo, né? É, parece que não é. É, parece que não é, parece que não é. Jesus Maria José, olha os pães. Não tem pão. Ai, achei que eu quero aqui. Ai. Não tem integral, né? Mas, deu, acabou tudo. Só tem uma marca da... Do mercado. Posse. Gente do céu. O pior é que eu não fiz lista. E eu não lembro agora tudo que eu tinha que comprar. Caramba. Bom, peguei minha senha aqui. Agora eu tô esperando pra comprar carro. Tem muita gente com máscara aqui também. Eu queria uma máscara. Meu ruim é que eu tô com tosse, né? Que a cara grande tá arranhando. Que cocina assim. Aí quando eu tô, se alguém olha assim pra mim já, eu já... Gente, olha o tamanho dessa banana aqui bonitinha. Olha o tamanho do meu dedo. Olha o tamanho dela. Uma coisa que eu tô vendo aqui, gente, é que tem muita gente com mais de 60 anos, né? Que é a idade de risco. Aqui no mercado, a maioria são mais de 60 anos que estão aqui no mercado. Olha que legal aqui. Eles colocaram essa proteção assim, ó. Pra não ter contato com os caixas. Bem legal. E só faltou a máscara deles, né? Máscara e luvas. Rompão aqui. Pronto. Já fiz as compras. Mas eu me surpreendi com o número de gente que tem no mercado. Será que todo mundo igual eu ficou uma semana em casa e esperou acabar tudo pra vir? Ou estamos vindo direto? Prontinho. Voltei. E espero que a compra é vindo de contagem, gente. Olha a compra é vindo de contagem. Todo lugar explicando. Meu Deus do céu. Quando é que isso vai acabar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.